Três. Boa noite a todos. Nossa, é um prazer, João, estar aqui essa noite com vocês. É uma aula que eu gosto de falar muito, que é sobre Francisco de Assis. Eu quero já aproveitar e cumprimentar André e o Celso, meus colegas do GEN5, que fizemos o curso de magnetismo. Eles estão aqui presentes. Fiquei muito feliz em tê-los, viu? Eu, olha, feliz mesmo que vocês continuem. Quero te encontrar com vocês no SEF para a gente trabalhar com os animais. Bom, obrigada. De nada, minha querida. Eu sou trabalhadora, colaboradora do SEF. Trabalho lá com os animais, mas não mais no presencial, só à distância. Então, a gente faz o nosso trabalho aos domingos com magnetismo, cromoterapia, com cristais. Então, hoje, além de trabalhar tudo isso, a gente também vem trabalhando com a comunicação intuitiva. Então, além de ser cromoterapeuta, reikiana, comunicadora intuitiva, trabalho com os cristais, com os animais. Então, o meu foco mais hoje, de tudo que eu aprendi, é voltado para os animais. E por que que hoje eu trabalho somente ali, me dedicando aos animais? Porque eu cheguei ao SEF através de um pet que eu tinha, mas está comigo até hoje, porque eles vão, mas ficam com a gente. Então, o Smith, ele é o culpado de eu estar aqui hoje, de estar trabalhando no SEF. É por ele que eu continuo esse trabalho, ajudando aí todos os animais. Então, faço isso com muito carinho, com muito amor, com muito respeito. E hoje eu vou aqui compartilhar com vocês um pouco, mas uma coisa bem simples mesmo, bem sucinta, a respeito da biografia de Francisco de Assis. que quando a gente fala dos animais, nós não podemos deixar de falar de Francisco de Assis. Não é, João? Então, a gente vai começar aí com um filminho que vai falar, bem sucinto mesmo, a respeito de Francisco de Assis, que é o Pequeno Francisco, Sua Arte Piedosa. E depois a gente dá continuidade no nosso bate-papo. Vamos lá. Vamos lá. Tudo que é grande, começa pequeno. Assim foi com essa sementinha chamada Francisco, plantada pelas mãos de Deus no jardim do nosso tempo. Francisco amava muito o seu pai, um comerciante muito rico. Mas não amava o dinheiro, pois já sabia que os tesouros deste mundo não se comparam aos do céu. Um pedaço de pão, pelo amor de Deus. Ele seguia os exemplos do seu pai. Não! Vai embora. Infelizmente, até os maus exemplos. Mas Francisco era muito bondoso e tinha uma mãe virtuosa, Dona Picá, que era piedosa e temente a Deus. E no coração de Francisco, Deus foi despertando o amor pelos pobres. Ah, obrigado, meu filho. Ele prometeu que sempre daria algo a quem lhe pedisse, pelo amor de Deus. Mas aos poucos, cedeu aos maus exemplos e costumes da sua época. Até que um acontecimento mudou a vida de Francisco e a nossa história. Deus falou com ele. Quem pode fazer mais por ti? O Senhor ou o escravo? O Senhor. Por que então desprezas o Senhor e segues o escravo? Francisco, então, deixou para trás seus planos de vanglória e começou a glorificar a Deus. Lia o Evangelho e se encantava com as maravilhas de Cristo e seus apóstolos. A cada dia crescia o seu amor por Deus e pela igreja, corpo místico de Cristo. Certo dia, deparou-se com um doente, um homem leproso. E Francisco tinha um medo terrível dos leprosos. Teve vontade de correr. Mas dentro do seu coração, sentiu um enorme amor pelo pobre homem enfermo e resolveu enfrentar o seu medo. Com a graça de Deus e força de vontade, foi ao encontro do pobre homem. Então aconteceu uma grande transformação. O que era fel virou mel, e o que era mel virou fel. Sentiu um gosto doce de como era amar sem esperar nada em troca. Mas também sentiu o sabor amargo do dinheiro, da vaidade e da ilusão de alcançar a felicidade neste mundo através dos bens materiais. Em uma de suas caminhadas, encontrou uma igreja em ruínas e ali passou muito tempo rezando. Até que um dia, um fato surpreendente aconteceu. Estando em oração diante do Cristo crucificado, a imagem ali estampada mexeu os lábios e falou. Francisco, Francisco, vês que minha igreja está em ruínas? Vai, vai e restaura minha igreja. Rapidamente, Francisco correu até a loja do seu pai e pegou dinheiro para restaurar a igreja. Porém, seu pai, ao saber que Francisco estava dando dinheiro aos pobres e restaurando uma igrejinha em ruínas, foi bravo atrás dele e chamou a sua atenção. O pai de Francisco não entendia a grandeza do coração de seu filho, que procurava ser totalmente obediente a Deus. Eu já falei para você, Francisco, e eu não vou repetir. Francisco, cheio de paz e alegria, surpreendeu seu pai devolvendo-lhe todos os seus leis. Cantando e louvando a Deus, Francisco foi restaurando a igrejinha, pedindo esmolas e pedras. Até que então percebeu que nós somos pedras vivas na igreja de Cristo. E éramos nós que precisávamos ser restaurados e voltar à vida de santidade. E assim começou sua jornada. Pregando o Evangelho, muitos seguiram seu exemplo. Estava sempre alegre e agradecido a Deus por toda a criação, tratava todos como se fossem seus irmãos. Tudo isso pela graça e para a glória de Deus, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Esse filminho relata bem, né? Uma biografia bem justinha aí, né, Jô? O que foi, né, quem foi Francisco de Assis, né? Mas eu vou continuar aqui dando um breve relato. Compartilhar aí um pouco que eu tenho aí da minha bagagem a respeito de Francisco com vocês. Então vamos lá. Quem foi Francisco de Assis, né? Então vamos falar um pouquinho do nascimento dele, da sua infância. Vamos falar aí um pouquinho da sua juventude, né? Então, Francisco de Assis, há 841 anos atrás, exatamente isso agora, no dia 26 de setembro, completa-se 841 anos, e no ano de 1182 nascia o Giovanni di Pietrone di Bernadol. E como todos nós, assim, conhecemos o próprio Francisco de Assis. Ele, filho de Maria Picallini, uma senhora francesa, e de senhor Pietro, que é um senhor italiano. O seu pai, como mostrou aí no filminho, né, no desenhinho, que ele era um comerciante, né, de joias e tecidos. Ele era muito rico, ele tinha muito poder aquisitivo, ele tinha uma grande influência na cidade de Assis, na região da Umbria, lá na Itália. Ele fazia parte, né, o Francisco e o seu pai, de uma família da burguesia. E que eles foram conquistando a riqueza e o bem-estar com todo esse trabalho que ele vinha fazendo como um comerciante. E o seu nascimento, aí o nascimento de Francisco, né, ele foi muito parecido com o nascimento do nosso mestre Jesus, que foi também numa estrebaria, né, nasceu numa simplicidade junto da pureza dos animais. Olha só. E com a missão de trazer a reforma, a restauração da igreja, mas não daquela forma como ele havia interpretado de início. E o que eu quero dividir com vocês é este livro aqui, que eu estudei muito ele, e nele tem um capítulo que fala exatamente Nasce-se Francisco. E eu sempre gosto de ler um trecho deste livro, porque é um trecho muito bonito. E eu, assim, eu quero que vocês prestem atenção nos detalhes de como está escrito aqui, que chega até a trazer uma certa emoção de como é idêntico ao nascimento de Jesus. Então, vamos lá. O calendário marcava 26 de setembro de 1182. O dia amanhecera, mostrando líquido céu azul, e o sol concedia seus raios nascentes, em diáfana claridade. O vento soprava com suavidade, cujos sons assemelhavam-se a acordes e delicados instrumentos, como se a natureza oferecesse ao mono celestial musicalidade. Em agradecimento à presença de quem sabia falar a todos os seus reinos. Qual filagrana de luz descia sobre toda a úmbria sutis e flúvidos magnéticos, qual delicada rede dessa fica coração, tudo envolvendo em uma mansa acomodação. Forças cósmicas e inteligente movimentação anulavam quaisquer as atividades que pudesse empanar a cosmografia ambiental. No centro de toda essa paisagem paradisíaca, Assis, onde a cidade nele nasceu, recebia intensidade dos efeitos de sua poderosa energia e sua população pressentia que algo de transsandental deveria acontecer naquele dia. Já anoitecia e sobre a mansão dos Bernadoni caía levemente diáfana névoa como bênçãos enviadas nos páramos espirituais mais elevados em favor de seus moradores. Maria Picalina, sua mãe, ao sentir que a natureza estava prestes a apartar seu filho de suas entranhas, não desejando permanecer no luxo da mansão, fez com que Jarla a levasse para Estrebaria, para que seu filho nascesse na simplicidade da pureza dos animais, quase repetindo o quadro do nascimento de Jesus. Jarla era acompanhante da Maria Picalina, mãe de Francisco. No exato momento em que dava à luz o seu filho, a Maria Picalina, quase em êxtase, ouviu o sublimado cântico na acústica do seu coração e viu a corte de anjos que vieram assistir ao regresso à terra. Pelos canais à reencarnação, um espírito de elevada envergadura, fazendo-se homem nos caminhos do mundo e cantando. E cantou também acompanhando a melodia dos céus. Jarla, que levara consigo os apetrechos necessários ao parto, emocionada, separava mãe e filho, cortando o laço físico que os unia, eternizando assim os laços espirituais daquele ser com toda a humanidade. ao derredor dos estábulos, ao derredor do estábulo, os animais compareceram e parecia que baixavam suas cabeças em reverência àquele que chegava de esfera resplandecente, com a sagrada missão de amar com aquele amor que não escolhe, desde os insetos até os astros. O sol e a lua foram o princípio de seu amor infinito e os animais ali prostrados incentivaram seu coração grandioso para dentro dele aconchegar o mundo e os homens. Nascia Francisco como Jesus, na pureza da natureza e na companhia singela dos animais. E quando o menino entoava o primeiro cântico das crianças que nascem, sua mãe perguntava dedicada à serva. Jarna, quem nos visita? Torrentes de lágrimas molhavam seu peito que afarfava na cadência natural nessas horas. E a companheira fiel respondeu, chorando de alegria e prazer, sem entender as suas próprias emoções a se misturarem na fusão da luz. É, é homem, deve ser ele mesmo. Olha só, gente, que lindo esse capítulo demonstrando, né, mostrando aqui pra gente como é que foi o nascimento de Francisco. Eu, de verdade, toda vez que eu leio, parece que eu tô lendo a primeira vez, eu acho isso muito bonito. então vamos lá, continuando. Aí Francisco nasce, tem uma infância nobre, né, tem uns estudos de boa qualidade, tem uma educação requintada, porém, com todo esse luxo que ele vivia, era visível em Francisco a sua bondade, né, ele demonstrava essa bondade, de lixo, era muito claro nele, muito transparente. Mas também ele cresceu ali cercado de todo o carinho e afeto de sua mãe, também da sua companheira Jarla, que sempre esteve ao lado dela. Mas já na juventude, Francisco, como todo ser humano e como todo jovem, quem de nós também, né, já, quando éramos jovens também, a gente não deixou de apontar, mas ele foi mundano, né, ele vivia em companhia de amigos boêmios e lá por volta, assim, dos seus 20 anos, ele foi para a guerra lá na Perúdia, ali, do lado da, de Assis, da cidade de Assis, tudo ali na região da Úmbria e ele foi em defesa da sua cidade de Assis. Mas por que que ele quis ir para essa guerra? Por que que ele quis viver tudo isso? Porque ele tinha o lado dele, aquele lado de, ele queria participar da guerra, mas ele era vaidoso, então, então ele tinha aquela vaidade de ser um cavaleiro, de ser um soldado, né, de ser um guerreiro e aí ele foi. Só que ele não estava preparado para isso e ele foi derrotado e derrotado ele foi aprisionado e quando ele ficou aprisionado, ele ficou muito debilitado, ele ficou muito doente e ali no cárcere ele presenciou muitas mortes impiedosas, ele sentiu a dor da fome, ele não tinha um leito decente para ele dormir, enfim, ele tinha ali algo totalmente inverso do que ele tinha dentro da mansão com os pais, mas ele tinha um companheiro ali no cárcere junto com ele e guardava junto, né, umas escrituras e aí o que que ele fez? Ele aproveitou esse momento que ele estava ali mesmo debilitado, mesmo com todo aquele sofrimento, ele aproveitou para ele ler, então ele foi lendo aquelas escrituras e foi onde que ele percebeu que o seu caminho era outro, então deu aquele estado, peraí, meu caminho é outro, não é o que eu tenho vivido nesses últimos tempos, e na sequência desse despertar dele, o pai, o senhor Pietro foi e conseguiu resgatar Francisco do cárcere, porque naquele tempo as coisas eram muito diferentes, e como o senhor Pietro, ele tinha uma influência ali na região, então ele conseguiu ir lá resgatar Francisco, e aí Francisco voltou para o seu lar, foi recebido pela sua mãe, pela Jala, ele foi cuidado, foram cuidando assim dele, dando tudo que ele precisava, foi recuperando sua saúde, porque quando ele chegou ele realmente de fato não estava muito bem, mas aí com o passar do tempo, ele foi se recuperando, e aí num determinado momento ele se resolveu se levantar, sair ali do seu leito, do seu quarto, e ele foi dar uma volta, e aí ele foi passear por uma margem de um riacho pequeno, que tinha próximo ali onde ele residia, e estando ali naquele momento, foi que ele lembrou fortemente do evangelho, as escrituras que ele havia lido e estudado, na época em que ele ficou ali na prisão, e aí nesse determinado momento foi que ele sentiu algo diferente, e foi que ele pediu a Deus ali bem no seu íntimo, que clareasse, que mostrasse o caminho que ele deveria seguir, porque ele sabia que ele tinha algo diferente, algo a cumprir, mas ele não sabia o que, o que, como, onde, porquê, então foi nesse momento que ele recebeu uma intuição, e nessa intuição foi que veio pra ele, que reconstrua, Jesus trouxe pra ele, reconstrua a nossa igreja, reforme a nossa igreja, acho que agora tem que ser o próximo slide, Jeff, você me faz essa gentileza? e aí vem a missão dele, qual foi a missão de Francisco? A missão era reconstruir, reformar a igreja, e aí ele pensando, bom, então vamos lá, então a partir daí foi se desinteressando pelaquela vida que ele já tinha levado há tempos, então ele falou assim, bom, então agora eu vou lá e eu vou reformar a igreja, mas só que ele, quando ele falou em reformar a igreja, que ele recebeu essa intuição, ele levou muito ao pé da letra, reformar no sentido de reformar mesmo fisicamente, então o que ele fez? Ele começou a usar os recursos do seu pai, então ele pegava o dinheiro, até passou lá no desenho, lá no filminho, ele pegava o dinheiro do seu pai pra poder fazer a restauração, a reforma da igreja, e com com isso o seu pai ficou muito bravo, porque o seu pai não aceitava isso, então causou uma desarmonia, causou um desentendimento muito grande com o seu pai, deixando assim o senhor Pietro totalmente indignado e curioso, então foi onde que Francisco renunciou toda a sua herança, e aí ele passou a se dedicar aos pobres necessitados, aos enfermos, aos leprosos, que naquela época eram os mais necessitados e miseráveis, né, e viam os leprosos de uma forma muito ruim, até passou aí também no filminho, e ele se converteu e ele abraçou a pobreza, aí a partir dessa renúncia, ele passou a se dedicar todos os seus dias ao próximo, então ele foi seguindo o exemplo do nosso mestre Jesus, ele foi levando a mensagem verdadeira do evangelho, ele foi levando o amor, a caridade bem maior, então foi aí que ele falou, não, eu preciso o quê? Essa reforma da igreja é recuperar o cristianismo, é colocar Jesus nos corações das outras pessoas, né, então, e o que que ele fez? Ele foi trazendo Jesus, né, a vivência das criaturas, ele foi praticando, demonstrando desprendimento, né, o amar sem o apego, o perdoar, aí trazer a caridade, assim, praticando a caridade e ter, assim, a praticar a liberdade, ter a liberdade, mas tudo isso com muita responsabilidade, né, não era fazendo de qualquer jeito, aleatoriamente, ele tinha isso dentro dele, e ele precisava o quê? Ele precisava despertar também, além de tudo isso que ele tinha, essa missão, ele também precisava mostrar para as pessoas, para os humanos, o respeito e o amor pelos animais, porque isso já era algo muito forte dentro de Francisco, próximo slide, Jeff, por gentileza. Aí, vamos lá. Ele, então, trouxe aí o amor, a humildade, mostrou com o que que era ser um servidor de Jesus, né, então, Francisco de Assis, o que que ele foi para todos nós, né, ele foi luz, ele foi amor, ele foi compreensão, ele praticou o evangelho com todo o seu entendimento e amor, sem cobrar nada em troca, absolutamente nada, ele só apenas estava desejando espalhar essa luz que o evangelho nos traz, né, então, hoje, quando a gente fala de Francisco de Assis, Francisco de Assis, ele é um sinônimo de humildade e de amor. Ele seguiu os exemplos do Mestre Jesus e ele nos mostrou que ninguém é suficientemente perfeito, que ninguém que não possa aprender com o outro, que ninguém é totalmente destruído de valores, que não possa ensinar algo ao seu próximo, né. Isso é vídeo. E uma das frases dele também, que eu acho muito interessante, é quando ele diz que comece fazendo o que é necessário, depois faça o que é possível e, de repente, estamos fazendo o impossível, né. Jeff, o próximo slide. Aí a gente entra aí na, do protetor dos animais, falando de Francisco em relação aos animais. Bom, quando a gente fala de animais, que a gente fala de Francisco de Assis, a gente já faz esse link, né, porque Francisco, ele é o patrônio, ele é o protetor dos animais e a relação dele, como eu disse anteriormente, já vem de outrora. Então, dando uma paradinha de falar de Francisco de Assis, vamos entrar numa outra historinha que a gente vamos lembrar aí ou falar para quem não tem ainda esse conhecimento, que Francisco, ele é a reencarnação de João Evangelista, que foi o apóstolo de Jesus, né. E quando João, em uma determinada passagem da sua vida, ele foi exilado em uma ilha grega, chamada Ilha de Pátimos, ele ficou lá por volta de quatro anos, tá, isso foi depois da morte de Jesus. Então, lá ele ficou solitário nessa ilha apenas com dois soldados que faziam a vigia na ilha. Então, ele não tinha ninguém para conversar, ele não tinha ninguém nem para desabafar absolutamente nada. Então, ele aprendeu uma ciência muito profunda que foi a interpretação da linguagem com outro seio, que hoje nós chamamos a comunicação intuitiva com os animais. eu não sei se vocês já ouviram falar, se o João já comentou alguma coisa com vocês a respeito, mas hoje temos aí, graças a Deus, bastante comunicadores intuitivos e a gente hoje vamos descobrir algo que Francisco João, um evangelista já fazia lá outra hora. Então, o que ele fazia quando ele estava nessa ilha? Ele levava a palavra, ele levava os ensinamentos de Jesus para os pássaros, para os peixes, para as águas, enfim, para todos os seres que eram vivos que estavam ali com ele na ilha. Então, esse contato, essa afinidade com esses outros seres vivos se deu exatamente nesse momento que ele estava lá na ilha, sozinho, naquela solidão toda, né? E que isso, para ele, foi muito natural, né? Ter para com os animais essa comunicação, né? Então, aí voltando agora em Francisco, então, por ele ter tido já isso lá atrás, quando era João, essa facilidade, essa comunicação com os animais, já agora ele como Francisco, isso daí ele simplesmente só veio e despertou algo que ele já tinha lá quando João evangelizou. Então, para Francisco, todo ser vivo é obra de Deus, né? Então, a ciência e os pesquisadores já vêm nos mostrando aí o que Francisco já demonstrava lá atrás para nós, né? De como a gente deve lidar com os animais, né? E as aulas que esse curso da espiritualidade dos animais nos ensina é justamente de como devemos respeitar, acolher, né? como nós devemos zelar, como nós devemos amar os animais, né? E aí, quando a gente fala disso, quando eu falo disso, a gente não pode olhar para os animais de cima para baixo, né? Hoje, depois que eu fiz o curso de comunicação intuitiva, hoje eu olho para os animais de igual para igual. Então, assim, quando a gente vê um animal, a gente não pode achar que nós somos melhores, que nós somos mais evoluídos do que eles, porque não. a gente aprende muito com eles, né? Então, eles, cada animal que eu faço uma comunicação, cada animal que eu faço um atendimento, eu sempre estou aprendendo algo diferente. E sempre vem firmar, ainda mais, essa questão de zelo pelo animal e o nosso amor pelos animais. Então, assim, eu fico muito feliz de ver quantas pessoas que estão aqui esta noite se dando esse tempo, né? Para aprender sobre os animais, a entender a espiritualidade dos animais, olha que importância, olha que, como nós estamos crescendo com tudo isso. E quem tem ganhado muito são os animais. E a gente também, lógico, então, assim, é muito importante esse trabalho que o João faz, o trabalho que o CERF faz, a gente tem que realmente olhar para isso com muito respeito e dar muita importância e quem puder que siga em frente, coloque isso em prática, porque a gente precisa, nós somos os ouvidos, nós somos a boca, nós somos isso para os animais, eles não falam, né? Eles não conseguem falar e se expressar assim para nós, a não ser que a gente consiga entrar numa comunicação intuitiva. então a gente precisa dar voz a eles, dar atenção a eles, né? E, portanto, nós não poderemos deixar de falar, de saber quem foi Francisco de Assis relacionado com os animais, né? Então, acho que vale muito a pena a gente estudar a biografia, refletir, porque esse Francisco, ele é o modelo da qual a humanidade deve seguir, pois ele é o modelo de Jesus, certo? Próximo slide, Jefferson. E aí a gente fala aí dos ensinamentos de Francisco de Assis, que ele nos deixou, e nós temos aí a oração da paz, né? Que é conhecida como oração de Francisco de Assis, de certa, um grande ensinamento praticado por ele. Você pode colocar o outro slide, Jeff, que é o slide que está a oração de Francisco aí. Então, vamos lá. Quando a gente fala, a gente tem, assim, a oração, né? Que a gente, quando a gente olha para a oração que a gente está orando, ela é uma oração que ela expressa muito bem o espírito de mansidão, de humildade, de paciência, de tolerância, de bem-querença, de fraternidade, paz, né? Então, todos nós gostaríamos de conviver em harmonia, em manter a paz do espírito, mas sabemos que nem sempre é possível, né? Tem dia que a gente acorda bem, tem dia que a gente vai dormir mal, mas a gente tem que fazer o possível. E o que nos falta muitas vezes é manter a nossa serenidade, né? Diante das contrariedades, dos obstáculos que a gente vem vivendo, né? Passando em nosso dia-a-dia e a gente precisa com tudo isso semear tudo isso, colocar tudo isso de uma forma muito clara e muito evidente porque a serenidade é uma centelha do equilíbrio de Deus, né? Que carregamos dentro de nós e nós precisamos saber ativá-la, né? Então, isso significa ser o instrumento da paz. Quando a gente fala, né? Senhor, ser o instrumento da paz, né? Vamos ser esse instrumento como? Vamos deixar o nosso amor agir, vamos distribuir o amor através da nossa empatia, olha o quão que é importante nós praticarmos a empatia, né? Porque hoje a gente pratica com um e o outro, aquele outro pratica com nós amanhã, né? Praticar os dois mandamentos com que Jesus ele resumiu, né? Na sua doutrina amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a si mesmo, olha só, se a gente já fizer isso a gente já tá fazendo tudo, né? E Jesus ele provou o que com seus atos? Que o amor é a grande força espiritual, né? Acolhendo e perdoando todos sem nenhuma discriminação. então todos nós necessitamos de segurança, de aconchego, de compreensão, então nós temos que saber que perdoar de verdade não é fácil, mas a gente precisa aprender, precisa perdoar, a gente precisa se esforçar, por quê? Perdoar é evoluir. Jesus chocava os seus contemporâneos quando ele se dirigia aos pecadores e os perdoava em público, né? E quando ele foi pregado na cruz ele pediu ao pai que nos perdoasse por tamanha atrocidade, né? E o perdão ele quebra um ciclo vicioso de ofensa. Então olha como é importante a gente aprender a perdoar. Então podemos afirmar hoje que o perdão ele é o remédio dos remédios. ele é a cura das curas. Quantas vezes quando a gente não tá bem se a gente consegue perdoar parece que a gente tinha um peso da gente e a gente segue o caminho da gente segue a vida da gente com mais leveza, né? Então vamos praticar esse amor fraterno, vamos viver em harmonia com todos, respeitando a singularidade de cada um, a pluralidade que emana do conjunto, né? Pois o ser humano ele precisa do outro ser humano. Como que a gente cresce, como que a gente evolui sem a gente ter o outro próximo da gente, né? Então vamos multiplicar nossos gestos de compreensão, nossos gestos de solidariedade, né? Fazendo pender sempre pra do lado do bem. Então a gente tem que olhar isso assim com muito carinho e pensar no mundo melhor, né? Então vamos aí substituir essa obsessão que a gente tem de ter, né? A gente tem aquela obsessão de ter, de ter, vamos transferir tudo isso para a nossa, vamos deixar de ter pra gente pensar no nosso ser, né? Então vamos ter fé, vamos, porque a fé ela, ela significa o acreditar, né? O acreditar em Deus, a gente fala em fé. E quando a gente levar a nossa fé através dos nossos trabalhos fraternos, das nossas ações, das nossas atitudes, a gente vai estar mostrando pro outro a importância da fé. E também a gente precisa levar a verdade aos outros, né? Então a gente tem que estar sempre trabalhando com a verdade. E trabalhar com a verdade, isso exige muito da gente a humildade. E muitas vezes não queremos ser verdadeiros porque nós somos humildes, né? Então a gente tem que acreditar que na verdade no amor de Deus, isso ele nos leva, né? A grandes esperanças. Então, sejamos aí um transmissor de alegria, mas uma alegria verdadeira. Sabe aquela alegria que massageia a nossa alma, né? Ela nasce ali dos valores de Deus e ela vai nos confortando o nosso espírito. então essa alegria com essa verdade a gente vai trazendo tudo isso pra dentro de nós e vai emanando aí para os que estão próximos de nós, né? Então, e o que mais? Vamos lá. O que a gente precisa cultivar, né? A gente precisa cultivar sempre, sempre os nossos bons sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes fraternas, que nós possamos levar sempre exemplos de fé, exemplos de amor, como Jesus, né? Fazer sempre, né? Deixar sempre presente esses pensamentos iluminados e a gente não deve permitir que nenhum pensamento estrevosos ocupam, invadam as nossas mentes. Vamos sempre manter essa luz divina acesa através dos nossos bons sentimentos e assim a gente vai deixar reverberar essa luz divina, né? É assim que a gente tem que pensar, é assim que a gente tem que praticar. Então, vamos levar eu como sou as pessoas, orar pelas pessoas, vamos praticar a caridade, sejamos compreensivos como Jesus foi, né? Ele compreendendo, ele ajudando. Então, vamos então abrir aí os nossos corações, vamos mostrar que somos capazes de amar sem nada em troca, absolutamente sem nada. Então, não vamos também permitir que os nossos corações, eles endureçam, porque perdoar, essa bebida de perdão, é bom para todos, porque traz assim a nossa evolução e a nossa cura, como já disse ele anterior, né? Então, mesmo quando os nossos corações, olha só, gente, mesmo quando os nossos corações parar de bater, as nossas almas continuarão pulsando, aí o nosso cérebro, ele se apaga, mas os nossos espíritos, eles se acendem e num piscar de olhos nos vemos diante da luz. Olha que interessante isso. Bom, enfim, viver a vida e transformar tudo isso numa esperança, né? Então, que sejamos instrumentos de Deus, vamos colocar em prática todos os ensinamentos, vamos nos tornar pessoas melhores, para assim, né, que nós tenhamos aí poder de transformação para o bem do nosso planeta, assim como reza a oração de Francisco, né, que é a oração da paz. Então, essa oração, eu quis trazer algumas coisas para vocês, para vocês refletirem um pouco mais a respeito do que é essa oração. Essa é uma oração que ela nos traz uma grande evolução moral e espiritual, né? Próximo slide, de Jeff, que esse próximo slide, hein, ele vai estar falando, é uma mensagem do, de São Francisco de Assis para o médium Divaldo Franco. Uma mensagem muito bonita. Vamos prestar atenção, você pode colocar para a gente, Jeff, com gentileza? Meus queridos companheiros, que Deus, nosso Pai, nos guarde em sua paz. Meu filho, Deus te abençoe. Estamos a pleno caminho da redenção. Nem os receios do início, nem as revelações do fim. Trabalho por todos os lados. Perseverança no bem, como abençoado o programa de cada dia, é o nosso lema. Não te iludas, pois, sobre o repouso agora, seria irrisão. Nem nos enganemos, quanto a frutos imediatos do trabalho reajustador. Imprescindível caminhar, agindo na sementeira sublime do futuro. Defrontados por imensa assembleia de adversários visíveis e invisíveis do pretérito, não nos cabe a desistência. A única renúncia destrutiva por vazia e inútil é aquela que nos marca por almas ociosas e enfermiças quando fugimos à luta. Ontem valíamos a inteligência para oprimir e perturbar. Ontem o poder em nossas mãos, apaixonadas e rudes, espalhando o temor e muitas vezes o sofrimento. Hoje, contudo, valorizamos os recursos espirituais nas obras da caridade sem fronteiras e sem limites. E agora buscamos o poder de servir e auxiliar em nome daquele que é o amor mesmo, transbordando luz no sacrifício pela humanidade inteira. Não desfaleças. Em cada trecho da estrada seremos surpreendidos pelas vibrações e as nossas próprias obras que o tempo guardou. É preciso que a esponja do trabalho constante funcione em nossas mãos, ligadas ao nosso coração e à nossa mente, para que os dias para nós na atualidade sejam efetivamente marcos redentores. Todos os nossos centros de ação prosseguem ativos inspirados na direção do bem. Se uma nova diretriz nos fosse facultado trazer aos companheiros, rogaríamos ao conjunto mais esforço e mais agilidade na lavoura do cristianismo aplicado. Mas não ignoramos, filho meu, que a colheita não venha ao nosso campo senão por prêmio ao suor e à dedicação. Façamos de nossa parte sempre mais. Há centenas de trabalhadores invisíveis em função de auxílio constante ao caminho e a caravana que se transformaram em legítimas assembleias de socorro espiritual, de esclarecimento benéfico, de fraternidade e de amor. Continuemos. Avançar em execução dos divinos propósitos é nosso dever. Esperamos que todos os irmãos se mantenham a postos. Não nos achamos reunidos por acaso depois de quatro séculos de civilização baiana e brasileira. Temos compromissos. Não nos congregamos ali agora pela primeira vez. O tempo, compassivo agente da infinita bondade, nos aguarda de novo sob a sua custódia, a fim de nos desdobrarmos com seu concurso em ação intensiva na tarefa do esclarecimento e da caridade. Toda expressão de amparo aos nossos semelhantes é de nosso apostolado. A escola, o abrigo, o templo da fé, a casa de trabalho, a assistência aos sofredores, o asilo aos inválidos para a luta física e a proteção às criancinhas ao sol do evangelho são faces do nosso ministério que não podemos esquecer. Que outros discutam à frente do Cristo. Que outros permaneçam no país do entretenimento, colhendo flores passageiras para a curiosidade leviana ou insatisfeita. cada qual se sintoniza com as situações a que confia o próprio coração. Mas que o serviço ao próximo com Jesus por norma sublime seja o nosso motivo de cada hora. Nesse propósito e formulando votos para que nos unamos cada vez mais na obra cristã que o Espiritismo nos descerra, abraça-te com muito carinho o velho companheiro Francisco. Que linda mensagem. Ele diz que se nós estamos aqui hoje reunidos não é por acaso. E se hoje nós estamos aqui pensando nos animais, querendo entender mais sobre a sua espiritualidade, e eu acho que não é por acaso. E eu desejo muito que vocês deem continuidade, eu desejo muito que as pessoas que estão fazendo esse curso pela primeira vez ao terminar esse curso que termine com o coração, com a mente totalmente diferente de quando iniciou. E olhar para os animais com muito respeito, com muito amor, porque eles são incríveis. E aí tem umas sugestões de estudo, são os livros que eu li, que eu acho que quem tiver vontade, tiver tempo, eu super indico fazer a leitura dos livros. Pode passar o próximo, Jeffrey. Esse livro aqui é sensacional, sensacional, vale muito a pena. É aquele livro que você não precisa pegar e ler numa tacada, vai lendo cada dia um pouquinho. E tem esse aqui também, olha, que fala da oração. E aí se a gente olhar bem para a oração, é que eu fui muito rápido, porque eu fico preocupado com o tempo, né, João? Porque o João é muito rigoroso com o tempo, mas é muito importante, né, a gente refletir a respeito da oração de Francisco de Assis. Então eu agradeço muito, né, a oportunidade. Pena que é uma coisa tão rápida, a gente não pode se demorar. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, eu estou aqui à disposição de vocês. Ah, sim. Agora vamos abrir para fazer perguntas sobre o assunto. Tem alguém, Jefferson? Por enquanto, não. Podem fazer pergunta, abrir o microfone, fazer a pergunta ou escrever pelo chat, quem preferir. E eu leio aqui... Ó o Ricardo lá. Ó o Ricardo. Oi, Marinês, tudo bem? Oi, Ricardo, tudo bem com você? É um prazer em revê-la. Prazer é meu. E podia ter dado uma viagem, né? Agora, que bom que você voltou. Voltei, já estou aqui já tem três meses que eu estou de volta. Que bom. Eu gostei muito da aula, tem coisas do Francisco de Assis que eu não sabia, foi muito bacana. Eu tenho só duas perguntinhas que eu gostaria de acrescentar mais, já que você tem esse estudo. Onde é que fala que o o São Francisco de Assis era João Evandro Eixirista? Olha, eu não lembro qual desses dois aqui, porque toda hora eu leio um pouco, leio o outro, mas é dito um desses dois livros. É o Francisco do Miramês. do Miramês, é verdade. Ah, legal. A outra pergunta é o seguinte, em que fase da vida dele Divaldo recebeu essa mensagem de São Francisco de Assis? Por que da minha pergunta? Porque normalmente, quando a gente recebe esses tipos de mensagem, é uma fase difícil que a gente passa na vida. Às vezes vem uma mensagem dessa, que deve ser um amigo espiritual de outras encarnações, pelo que eu entendi. Então, às vezes a gente passa umas fases difíceis e vêem essas mensagens. Eu gosto muito, eu leio muito a vida do Eurípides Barçanovo, né? E na vida de Eurípides Barçanovo, quando ele estava também numa situação difícil, do Colégio Sacramento, estava, o pessoal abandonou ele, ele recebeu, ele recebeu também uma mensagem pedindo para ele seguir o caminho dele. Você sabe me dizer ou é simplesmente que você ficou sabendo da mensagem? Não, você diz a... Qual mensagem, Ricardo? Essa que o... O Divaldo? O Divaldo recebeu. Olha, para ser sincera, eu não sei qual época que foi que ele passou. Você diz... Eu só estou perguntando que às vezes... Porque... Você diz o do Divaldo, você quer saber? Isso, Divaldo, específico de Divaldo. Esse eu não sei te dizer, Ricardo. É que às vezes a gente fica sabendo, uma situação difícil que ele está passando e tal, e recebe uma mensagem. Como eu falei, eu tenho uma noção em relação ao livro do Barçanó, a vida dele. Então, eu associei a isso. Mas porque é uma mensagem que fala, que levantou ele. Você vê que ele fala, segue o seu caminho, continue trabalhando, você está no caminho certo. Mas eu acho que... Acredito que não foi só para ele. Eu acho que foi para um geral. Porque quando a gente escuta, quando eu escutei pela primeira vez, aquilo veio para mim. Então, assim, é uma pergunta interessante, mas também vale ressaltar que acho que isso é uma mensagem que quando a gente escutar pela primeira vez, acho que a gente está precisando dela. Beleza. Obrigado, eu agradeço. Nada, imagina. A Carol, e depois tem uma pergunta no chat da Simone. Marinez, bom, em primeiro lugar, pela maravilhosa aula, pela sensibilidade que você conseguiu passar, mostrar toda a sensibilidade de Francisco de Assis. O estudo de Francisco de Assis, a gente consegue entender que ele cumpriu exatamente aquilo que Jesus falou. porque quando Jesus falou amai ao próximo como a ti mesmo, o próximo da gente, a gente tinha a ideia de que o próximo era o outro ser humano, não. O próximo é todo ser vivo. E Francisco de Assis cumpriu isso muito bem, né? Ele nos ensinou a cumprir muito bem. Isso mesmo. Então, e como os animaizinhos, eles não têm voz, nós precisamos ser a voz dele para berrar, inclusive, se for preciso, para gritar, para poder espermear, para que eles sejam respeitados, como vidas. Os animais têm almas, então, não pode ser usado para caça desportiva, esse negócio que me revolta muito. Caça desportiva vai fazer bandjump, vai se jogar lá, agora vai matar animal. dourada, vaquejada, isso é sinal de barbaridade. A gente tem que vibrar cada vez mais, trabalhar, gritar para que isso seja abolido do coração humano. Parabéns, Maria, pela aura maravilhosa. Eu te agradeço a oportunidade. Tem uma pergunta da Simone. há algum relato de algum trabalho de Francisco de Assis diretamente com os animais, pelos animais? Olha, eu não conheço nenhum esse relato, não chegue a ler nenhum, mas eu acredito que só pela história dele, pela biografia dele, ele não só trabalhava com os humanos, na caridade com os humanos, mas com os animais. Francisco, ele tinha muito cuidado com os animais, cuidado com os insetos, com os pássaros. Então, ele era, ele foi um ser, ele é um ser, e ele não só fazia com os humanos, mas ele fazia os mesmos com os animais. Lógico que não era assim tão evidente, assim, quando você vai cuidar de uma pessoa que está passando fome, mas eu tenho certeza de que ele cuidava dos animais desde quando ele vinha naquela autora de João Evangelista, quando ele começou a ter aquela comunicação com os animais. Porque quando a gente se comunica com os animais, a gente está trabalhando, a gente está com os animais. Então, eu acredito que ele já fazia isso na época de João Evangelista. Não sei se eu fui clara, qualquer coisa, ela pode me questionar novamente. Agora o Vicente, tem uma, está com a mão levantada, depois tem uma pergunta no chat, novamente. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade, está sendo a primeira vez, parabéns, Marinês, pela apresentação, foi muito bonita. Obrigado. Obrigado mesmo. Ricardo, completando a tua pergunta primeira sobre a questão da mensagem, eu também fui rápido aqui localizar alguma coisa. Foi recebida, foi para Divaldo, perfeitamente, foi pelo Chico Xavier em Pedro Leopoldo em 3 de outubro de 1950. Nossa, já faz um tempo. É, localizei aqui, também fiquei curioso. Ótimo, obrigado. Obrigado a vocês, obrigado, boa noite. Obrigado. Parou. Cadê? Uma pergunta agora do chat. Vimentinho, Samarinei, Jefferson, vê se você consegue delegar os alto-falantes das outras pessoas, só deixar quem vai fazer as perguntas. está atrapalhando. Vamos desligar o alto-falante, por gentileza. Isso, obrigado. Pode continuar. Quem é, Jefferson? O Jefferson está com o áudio desligado, o Jefferson. Quando você se... A da Terezinha pergunta, quando você se refere aos animais que Francisco amava, você se refere a todos os animais ou somente a animais domesticados? Exemplo, cachorro, gato? Todos, todos os animais. Todos os seres vivos. E quando a gente fala os animais, a gente também não pode esquecer das plantas. todos os animais. Então, é todos, todos, sem nenhum exclusivo. Tem a Carol, tem a Carol, depois tem uma pergunta, mais uma pergunta do chat. Só, talvez, uma contribuição, não me lembro onde eu li, não sei se foi no simplesmente Francisco, do De Luca, a questão da interação. Constava que na aldeia, numa aldeia pequena, tinha um lobo que atemorizava, atacava as pessoas, atacava os outros animais. E aí Francisco foi chamado. E Francisco chegou e se comunicou com o lobo e falou, olha, se a gente, se você tiver comida, eu sei que você faz isso, você tem fome. se a gente tiver comida, você deixa as pessoas em paz, os animais em paz. E aí ele estabeleceu um acordo com o lobo. O lobo era dada a comidinha para ele e ele não atacou mais. Então, o Francisco tinha uma interação com os animais, todos os animais. Isso mesmo, Carol. Isso mesmo. E essa história está no livro do Miramense. Isso. E também tem um vídeo que fala sobre o lobo-guarubo. É bem isso. Agora é a Andrea? Tem uma pergunta do chat. Tem a Andrea também, que está com a mão levantada. Só um comentário. Eu acho que o sofrimento maior do Francisco era pela sua pureza. e que ele não encontrava isso na sociedade de então. E isso causava um sofrimento muito grande quando ele via uma injustiça qualquer. E com os animais, sejam eles quais forem, a pureza também era a abertura, era o contato possível. isso mesmo, o Celso. Ele era pura bondade, né? E eu acho que quando ele se deparava com algo diferente, ele ficava um pouco incomodado e é onde causava sofrimento nele, né? Qual é o do chat, Jéfta? Andrea, em algum momento eu li que esta oração da paz foi intitulada por Francisco de Assis, mas que não era dele. Sabe algo a respeito? É, isso mesmo. Não é dele. Eu não me lembro qual é o autor, se é que tem, se foi descoberto. Teve uma vez que a gente entrou numa discussão disso, mas já faz um tempo e eu, de fato, eu não me recordo. Mas não é de Francisco de Assis. É de um outro autor ou... A gente não sabe ainda ao certo, mas não é mesmo. Só que eu não me recordo se tinha um autor, não tinha. Porque se a gente até teve uma discussão e, olha, gente, foi uma discussão tão legal e, me desculpem, eu não recordo, isso foi antes da pandemia, antes de começar a minha menopausa e veio pandemia, a menopausa, apagou um monte de coisa. Mas eu vou pesquisar e depois eu passo para o João e ele coloca para vocês no grupo, tá bom? Mas esse não é autoria de Francisco, não é autoria de Francisco. Mais uma do chat, o Roberto pergunta, Francisco se comunicava com os animais, qual era o processo espiritual pelo qual esse fenômeno poderia acontecer? Olha, eu não sei como é que ele utilizava, mas eu vou dizer da minha experiência, tá? Então, quando eu vou fazer uma comunicação intuitiva com o animal, eu vou ser bem leve, tá? Porque nem dá para se falar muito detalhado porque existe curso, tem técnico e tudo mais. Mas a primeira coisa que eu faço, eu peço permissão a Deus, né? E a toda espiritualidade presente para que me dê essa oportunidade de me comunicar com o animal. E antes de eu chegar para o animal e começar a fazer a minha comunicação, eu peço permissão a ele. E para eu chegar a tudo isso, eu elevo os meus pensamentos, eu entro em oração, eu elevo a minha linguagem do amor, que é o meu coração, esse meu sentimento de amor. Imagina algo que você ama muito, um filho, um neto, ou mesmo um pet, eu trago todo esse amor dentro de mim e eu me elevo, eu saio dessa atmosfera com toda a permissão de Deus, de Jesus, dos mentores e até mesmo de Francisco de Assis, a gente sempre pede por ele para nos auxiliar, nos orientar e intuir e eu vou até esse animal. Né? Esse animal, a gente, quando a gente fala animal, nem animal, eu vou até este ser e de lá diante dele, eu me ajoelho e eu peço com licença, eu peço permissão e se ele me der permissão, eu faço a comunicação, se ele não der, eu agradeço, falo tchau, até uma próxima. Então, eu vou desta forma. Agora, como Francisco e a gente, de fato, eu não sei e considerando que ele é muito mais evoluído do que eu, de repente, ele fecha os olhos e já está conversando, né? intuitivamente com o animal. Mas eu vou desta forma. Não sei se deu para responder a pergunta. Deixa eu dar uma palhinha para todos vocês. Dá, dá, dá. Nós vamos ter uma aula sobre intuição dos animais com a nossa querida Sheila Valegora. Ela está conosco já há algum tempo. Você conhece, né? Você fez o curso com ela, a Marinez? Não, eu fiz com a Valéria Mindel. Ah, tá. E a Sheila é uma das pioneiras da comunicação intuitiva. Já viu falar nela? Sim, sim. Ah, sim, sim. Com certeza. E uns dois anos, acho que foi o primeiro ano da pandemia, onde nós começamos, ela estava no meio de um mato fazendo um trabalho ecológico, acho que era na Bahia, e de lá ela transmitiu a aula. foi uma coisa assim magnífica para todos nós, foi uma coisa muito boa. Então, ela vai estar conosco de novo esse ano. Então, se preparem para as perguntas que vocês gostariam de saber. Eu posso falar rapidamente de uma comunicação que eu fiz? Pode. eu tive a oportunidade de fazer uma comunicação com um leão, só que eu não sei onde que ele estava naquele momento, mas eu estava com a foto dele e eu conseguia, eu tive a sorte de ter uma foto bem de frente ao olhar dele. E eu me conectei com ele e quando eu cheguei do lado dele, pedi permissão e tudo mais, que eu consegui chegar próximo dele, assim, bem do lado direito dele, a hora que eu cheguei, gente, foi incrível, ele simplesmente virou para mim, intuitivamente, ele me disse, ah, calma, você é muito ansiosa, calma. E eu sou, de fato, uma pessoa muito ansiosa. E nós estávamos diante de um lugar que era terra de chão batida e tinha um pouco de névoa que era da poeira. Ele falou, para um pouco e começa a observar o que você tem à sua frente. Aí eu comecei a observar e dali eu comecei a ver outras coisas. Eu comecei a ver vegetação, eu comecei a ver pássaros, eu comecei a ver o sol, ver nuvem e ele falou, tá vendo? Você precisa parar um pouco para você conseguir enxergar as coisas. A ansiedade não deixa você ver e você precisa ajudar a mostrar para os outros a importância do nosso planeta. Nosso planeta, ele está sendo prejudicado e é importante que isso seja dito, é importante que vocês briguem por isso, porque o nosso planeta é vida e nós precisamos dele. Aí quando eu olhei para ele aí eu falei assim para ele, nossa, como é que você sabe que eu sou ansiosa? Eu falei, eu senti toda a sua ansiedade. Aí quando eu falei para ele, tá, então ele falou, chega, paramos por aqui. Aí eu agradeci, muito obrigada, aí levei essa mensagem aos colegas. Olha só, gente, ele me ensinou ali naquele momento, para, respira, olha para você poder enxergar, porque a ansiedade às vezes consome, gente, essa é a nossa rotina. Então eu quero mostrar aqui para vocês, eu tenho vários relatos, eu tenho várias comunicações, mas olha só, o que ele me ensinou, né? Então quer dizer, a evolução dele perto da minha, né? Então assim, gente, é fantástico, se vocês tiveram oportunidade, assistam essa aula, se vocês tiveram oportunidade de fazer um curso, façam, porque é, não tem o que falar, gente, façam, é maravilhoso. Obrigado, Danineis, muito boa noite. Eu que agradeço, gente, eu que agradeço, desejo que todos dê continuidade nisso, muito obrigada pela oportunidade, se precisarem de qualquer coisa, podem falar comigo, através aí do João, lembrando que a gente faz um trabalho à distância de domingo, tratamento dos animais, então a gente faz isso com muito amor, com muito carinho, e precisar, a gente está sempre aí para ajudar, tá bom? Se você puder mandar o link para mim, é ao vivo, né? ou vocês têm um link? A gente tem um link, mas assim, para participar desse trabalho, João, precisa ter alguns requisitos, algumas coisas, mas você tem, lógico, você é magnetizador, mas se não dá para abrir para todos, porque a gente, as pessoas precisam ter alguns requisitos para estar fazendo o trabalho, porque a gente trabalha ali, né? Ah, tá, então esse trabalho seu não é assim para o público, não, para o público... Não, o trabalho fechado é assim, pode pedir para a gente fazer o tratamento dos animais, e a gente, é só entrar em contato com a gente que a gente orienta o que o doutor faz e o que a gente faz no domingo de manhã e o que o doutor está fazendo na casa dele. Ah, legal, é bom saber isso. Tá bom? Menina, obrigado mais uma vez. Eu agradeço. Saudade de você também, quanto tempo... Saudade, você está diferente, está mais charmoso, gente. Olha, obrigada, olha, um beijo no coração de cada um de vocês, que Deus esteja sempre presente na vida de vocês e que vocês possam um dia, né, deixar e agradecer todo esse conhecimento que vocês têm em prol dos nossos animais, irmãos menores, nossos irmãos, assim, que se acostumarem com a minha que seja, tá certo? Então, olha, um beijo. Um beijo. Fica conosco, que eu vou pedir... A Simone Coelho chegou? Sim, estou aqui, sim. Simone está aí. Ah, então, a semana que vem, Elisabeth, você vai fazer a prece final, combinado? Combinado. Tá bom, então, então vamos pedir para a Simone Coelho fazer a prece final. Simone, nós temos o nosso grupo de vibrações no nosso celular e fluidificação das águas, tudo bem? Para não esquecer. Pode fazer sucintamente. Tá bom. só queria falar que eu entrei meio em cima da hora, mas não estava entrando e precisava fazer uma atualização e demorou demais, mas eu peguei depois, aí eu fiquei fora aqui, mas eu peguei tudo que a Marilenece falou, eu peguei a aula toda, tá? Só fiquei fora aqui. Tá, mas a aula foi gravada, depois eu coloco no grupo de novo. Tá bom. só o iniciozinho eu vou pegar depois, tá legal. Tá certo. Boa noite, então. Nós vamos, então, acalmando os nossos corações e com todas essas lições, com todo esse carinho, vamos buscando isso dentro de nós e vibrando muita luz, muito amor, primeiramente a todo este grupo, e também aos mentores, aos individuais, ao mentor do grupo, a todos os amigos espirituais que estão conosco, nos intuindo, nos protegendo, nos ensinando. Nós vibramos e agradecemos. Nós vamos vibrando a todos os indicados na lista do grupo, vamos pedindo a fluidificação das águas, vamos vibrando, estendendo a todos os nossos familiares, amigos, e vamos vibrando ao nosso planeta Terra, ao planeta que nos recebe, que nos permite evoluir, vamos vibrando a nossa fauna e flora, a sua recuperação. Nós vamos agradecendo e peço licença para fazer uma oração chamada Pai Nosso da Unificação. Pai Nosso que estás em mim e em todo o universo, que eu saiba honrar o seu nome e o de Cristo, realizando a vossa vontade em minha vida, personificando o vosso reino de sabedoria, amor e harmonia. Que eu me perca de toda ignorância e ambição e saiba perdoar a alheia, mantendo-me sempre guiado, orientado pela luz, pelo amor do Cristo e pela glória do vosso nome. Que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, muito obrigado. Nós batemos hoje o recorde com 92 pessoas assistindo a nossa aula. Que maravilha. Uma semana maravilhosa para todos vocês. Até terça-feira. Beijo, beijo, beijo. Até a terça-feira. Obrigada. Obrigada. Obrigada a todos.